Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando para vocês uma dica muito bacana Que é como você salvar a sua lista, exportar a sua lista de seguidores Ou a lista das pessoas que estão seguindo você, certo? Que você está seguindo ou que estão seguindo você Para você estar criando um arquivo de texto aí com todos os arroba das pessoas que te seguem Ou que te seguem ou que estão te seguindo também Que te seguem ou que você está seguindo, beleza? Para você ter aí, para participar de sorteio é mais fácil Você vai depois só copiar elas e colocar lá de um jeito bem simples Do que você tem que ficar sempre tendo que digitar, beleza? Eu vou estar ensinando nesse vídeo agora, então já deixa aquele likezão para fortalecer Se não for inscrito, mano, já se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Então, bora para o vídeo Vou botar para cá essa tela aqui para falar com vocês Do Instagram, cara, muita gente eu sei que participa de sorteios e tal Então tem uma dica hoje, galera, nesse vídeo que é uma dica muito top Como você já viu no título Que é como que você vai exportar a sua lista de seguidores Nós só vou ensinar para vocês que o próprio Instagram já tem a ferramenta que faz isso Que é você exportar a sua lista, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vamos entrar então agora aqui no nosso Instagram Esse aqui é o meu Instagram Tanto faz ser no PC como no celular vai ser a mesma coisa Então vou mudar aqui para o modo celular Digamos que é mais ou menos esse aqui Deixa eu só tirar aqui de cara cheia Esse aqui é o modo desenvolvedor, tá? No navegador Mas seria basicamente quase a mesma coisa que no modo No modo de celular, tá? Tanto que tem essa partezinha aqui, ó Aqui é como se fosse o celular Vou atualizar para ele ficar no modo de celular Belezinha? Pronto aqui, ó Estou emulando como se fosse o Moto G4 Então o que você vai fazer? A primeira coisa é você ir nas configurações Então você vem aqui nas configurações E você vai aqui em privacidade e segurança Isso tanto no celular como no PC Chegou aí para privacidade e segurança Você vai rolar aqui para baixo Vem, vem até aqui embaixo E vai aqui, ó Ver dados da conta E você vai rolar aqui, ó Informações do perfil Ver comentários Bio Link Conexões E aqui você tem as listas de contas que você está seguindo Que está seguindo você, né? E contas que você segue, tá? Então vamos supor que eu quero pegar a lista De todas as pessoas que estão me seguindo Para eu estar usando lá nos sorteios e tal E estar comentando e salvar essa lista Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui em contas que você segue Contas que está seguindo você Clique em ver tudo E vai aparecer todas essas pessoas aqui Você vai clicar em ver mais, tá? E você vai rolando aqui para baixo Até aparecer todos os seus contatos Ou somente a quantidade que você quer, beleza? Cheguei aqui Vamos supor que eu já cheguei na quantidade que eu quero Agora eu vou selecionar isso aqui E vou copiar tudo isso aqui, tá? Ó, vou clicar aqui em selecionar, ó Selecionei Tá? No celular você vai clicar, segurar E vai arrastar para baixo Até selecionar tudo, beleza? Aqui nesse modo Eu vou tirar agora aqui do modo tela Assim para poder selecionar, ó Pronto E vou selecionando tudo aqui Se você estiver no PC é mais fácil, tá? No PC é bem mais prático você fazer essa seleção No celular também dá, cara Você clica, segura e vai puxando Até chegar lá embaixo E selecionou Selecionou Agora você vai copiar isso aqui, mano Copiou Essa aqui é a sua lista de seguidores, beleza? Feito isso agora Feito agora isso, galera O que você fez? Selecionou tudo Você vai abrir uma nova aba Ou vai abrir seu navegador Chrome, tá? E você vai digitar aqui, ó Site 112, tá? Assim, tudo junto É esse primeiro site aqui Utilitários, conteúdos e recursos online O que a gente vai fazer nesse site? Você vai entrar nele, tá? E nós vamos colocar prefixo Que no caso é o arroba, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Vou procurar aqui onde é que está escrito aqui Prefixo A ordem A listar Ordenar Converter Converter Caracteres Adicionar prefixo e sufixo Tá aqui embaixo Vou clicar nesse aqui No celular A mesma coisa Eu vou entrar E vou colar aqui a lista que eu copiei, tá? Tá aqui a minha lista E que prefixo que eu vou adicionar, mano? Eu vou colocar o arroba, né? Então adicionar prefixo Pronto Todos eles agora já estão Com o arroba, beleza? Agora, cara É só você vir aqui Selecionar todo mundo aqui de novo Seleciona tudo de novo Tá? Copia isso aqui Tá? E pronto, mano Agora é só salvar Ou daqui mesmo Você já ir Colando pra lá, beleza? Mas fez isso aqui Agora é só você salvar Abrir um bloco de notas Ou abrir uma conversa no seu Instagram Com uma pessoa Que você não conversa mais Ou outra Ou salva um contato qualquer lá, né? E cola isso aqui lá E aí você vai poder usar Isso aí Nos seus sorteios, tá? Então dessa forma Que você vai estar Aí salvando a sua lista De pessoas que você segue Ou que estão te seguindo E colocando o arroba na frente Pra você tá participando Colando aí Nos sorteios, né? Tem sorteios que às vezes Você precisa colocar três Então você vem aqui, ó Ctrl X Ou recortar Vai lá na foto Que você quer comentar Por exemplo, quero nessa aqui Só clico lá E já era, mano Já tá todo mundo marcado aqui, ó Ó Já vai aparecer aqui, ó Quer ver? Vou marcar três pessoas, ó Pronto, já tá os três Marcado aqui Que boa, né, mano? Então é isso, galera Aproveitando Já me segue aí no Instagram O Instagram tá aí, ó Marcelo Rapontes Ou só digitar Mapontes lá na pesquisa Que você também vai me achar Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Então deixa aquele likezão Pra fortalecer Se você já sabia dessa Dica aí Comenta aqui embaixo Se você conhece algum aplicativo aí Que ajuda em sorteios no Instagram Também comenta o nome dele aqui embaixo Que a gente vai estar testando E trazendo aqui Pros outros inscritos aqui do canal também Além dos vídeos de Free Fire Que a gente traz aqui Dicas de informática A gente também traz dicas De aplicativos Dicas como essa Que podem te ajudar Então se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Beleza? Então é isso Eu sou o Marcelo Rapontes Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho